Olá, chegamos! Sim, calma, calma, não vai embora, tá um pouquinho diferente, tá tudo bem diferente, né? Eu tô em São Paulo, a Dani não tá aqui, mas é só hoje. Dani tirou um diazinho de folga, vai virar uma jacaroa maravilhosa, vai se vacinar. Mas hoje, para segurar o nosso horário de Brasília, essa barra que é segurar o horário de Brasília lá no alto, sempre a gente trouxe uma convidada especialíssima, que é a Raquel Vargas, que já tá aqui com a gente. Raquel Vargas, que está todo dia lá no Senado e traz pra gente sempre o pulso da CPI. Raquel, veio apresentar hoje aqui o horário de Brasília comigo, com notícia exclusiva, claro, e com muito bastidor. Oi, Raquel, bem-vinda! Oi, Renata, obrigada! Uma honra estar aqui com você hoje no horário de Brasília. Como você disse, segurar o horário de Brasília é uma barra porque, como você costuma dizer, os roteiristas de Brasil não param. Então, é isso. Eu costumo aparecer na tela da CNN Brasil, mas hoje estou aqui com vocês e vou trazer um pouquinho desse principal momento da política. A gente viu uma semana aí turbulenta aqui em Brasília. Vamos conversar muito sobre bastidores. Então, presta atenção nos principais assuntos que nós vamos falar hoje aqui pra vocês no horário de Brasília. Já chegou a ensaiadíssima, sabe tudo, gente. A coordenação desse time aqui é maravilhoso! Vamos lá, então!